Bom dia pessoal, estamos aqui com a doutora Muliele para responder aquelas perguntas que vocês estão fazendo para a gente nas redes sociais e realmente é um assunto que está bastante em voga, está na onda aí. Então sem mais delongas, as gestantes são coronavírus, há um grupo de risco da gestante? Então pessoal, antes de eu começar a responder as perguntas, eu só queria deixar aqui destacado que mudou bastante já as recomendações em relação à gestação e o Covid e isso pode continuar mudando, então o que a gente respondeu hoje pode mudar no passar do dia, tá? Então começando pela primeira pergunta, se as gestantes são um grupo de risco. Sim, as gestantes atuamente são um grupo de risco para a infecção por coronavírus e assim como a população geral, as gestantes com comorbidades também têm maior chance de ter manifestações clínicas mais graves. Beleza. Como se prevenir contra a infecção pelo Covid e evitar casos graves? São cuidados básicos, que também são os mesmos da população geral, são lavagem frequente das mãos, uso de máscaras e álcool em gel, o distanciamento social e a vacina para ajudar a prevenir os casos mais graves da infecção pelo Covid. Então, mas quais gestantes elas podem ser vacinadas por Covid? Ótima pergunta. Então, pelo Programa Nacional de Imunização, todas as gestantes e corpores podem ser vacinadas? Todas? Todas, independente da idade gestacional, tanto as com comorbidades quanto as sem comorbidades. A preferência é pela vacina da Coronavac ou a Pfizer e a recomendação que é feita é de esperar pelo menos 14 dias entre a vacinação da Covid e as outras da semana pela vacina da influenza. O Covid espera duas semanas para tomar a aula. Isso mesmo. Muito bem. E aí o inverso também seria verdadeiro, né? Verdadeiro. Se tomar primeiro da gripe espera duas semanas para tomar a aula da Covid. Isso. Gestante com Covid, corre risco de transmitir o vírus para o feto? Ainda não se tem estudos que possam responder essa pergunta. Os recém-nascidos contaminados, que nasceram contaminados, a gente não sabe se a transmissão ocorreu intraútero, então dentro da barriga da mãe, ou se a infecção ocorreu após o nascimento do neném. Então isso ainda não dá para a gente dizer com certeza. Precisa de mais estudos para saber se a mãe pode transmitir a infecção para o neném dentro da barriga. E qual que é o risco para a mãe, um infeto, né? Diante de uma infecção pelo coronavírus? As gestantes têm mais risco de complicações, como por exemplo, mais suficiência respiratória, principalmente as gestantes que estão no terceiro trimestre da gravidez. Em relação ao feto, há um maior risco de prematuridade e também o óbito fetal. E para aquelas pessoas que vão ganhar neném, qual que é o tipo de parto ideal? É o parto normal ou a cesárea? Via rápida ou deixa o parto normal? Isso vai depender das condições clínicas da mãe e também da vitalidade do neném, né? Se a mãe tiver estável e tiver tudo bem com o neném, não se tem uma preferência de parto normal ou cesárea. Claro que naquelas mães com insuficiência respiratória e que estão instáveis, a preferência é pela cesariana, mas desde que condições clínicas estáveis e bebem bem, não tem preferência por nenhum tipo de parto. Ah, excelente! Outra pergunta que tem. A mãe com Covid, ela pode amamentar? Sim, a mãe com Covid pode amamentar. A única recomendação diferente é que ela faça amamentação de máscara e que lave as mãos antes e após tocar o recém-nascido. Ah, perfeito! E a pergunta, as tentantes aí, é seguro engravidar na pandemia? Então, depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente sabe que as gestões são um grupo de risco e complicam mais. Então, a resposta dessa pergunta é depende. Se você é uma paciente jovem, o ideal é esperar sim passar a pandemia, para não se submeter a esses riscos. Porém, se você já tem, por exemplo, 40 anos, onde a sua reserva ovariana já é baixa, eu não recomendo esperar acabar a situação atual para iniciar a tentativa de gravidez. Ah, perfeito! Perfeito! Muito bom! Aqui, outra pergunta que acabou de chegar aqui. Tomei a primeira dose antes de gravidade, devo tomar a segunda dose também? Sim, a única ressalva que a gente tem que fazer aqui é que atualmente não se recomenda que as gestantes se vacinem com a vacina da AstraZeneca. Então, se a primeira dose que você tomou foi da AstraZeneca, ou você espera acabar a gestação e depois de 40 dias faz a segunda dose da AstraZeneca, mas isso é algo que está em debate ainda, ou se você não quiser esperar a gravidez acabar para tomar a segunda dose, pode transferir para a Pfizer de preferência ou em segundo plano para a Coronavac, mas isso é um motivo de debate ainda entre as entidades. Entidades, né? Tá. Agora, bastante gestantes estão meio preocupados, assim, com medo, né? Eu estou com quase duas semanas, esse primeiro trimestre, eu posso tomar a vacina? Então, pela FEBRAS, que é a Federação das Ginecologias e Obstetrícia, não tem recomendação em relação à idade gestacional ideal para a vacinação quando a gente precisaria de uma prescrição média. Então, isso foi estudado e visto que uma mortalidade nas gestantes já está elevada e a cobertura da vacina não está dentro do esperado, estão tentando mudar isso para que não precise mais da prescrição médica ou de alguma carta, alguma coisa do médico, para que você possa se vacinar. Basta mostrar a carteira de pré-natal que já pode receber a vacina. Olha que interessante. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É isso aí pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.